Esse pode ser o fim do PL da Anistia. Esse projeto tinha o objetivo de anular os supostos crimes realizados pelas pessoas que participaram da manifestação no 8 de janeiro, aqueles que ficaram em frente aos quartéis e até de alguns exilados políticos. Aparentemente, o STF falou algo mais ou menos assim. Não interessa o que os deputados decidirem, não interessa que eles são do legislativo e que eles têm esse poder, o STF pode chegar e anular tudo. Então, quando o Flávio Dino disse que o STF exerce esse poder de controlar os outros poderes, muita gente acha que ele se enganou com as palavras. Mas não, o Flávio Dino, o atual ministro do STF, ele sabe falar muito bem, ele tem uma dicção fantástica. E ele falou exatamente aquilo que pensa. Então ele não acredita que o STF é um poder igual ao legislativo e ao executivo que é o presidente. Ele acredita de fato que o STF está acima dos outros poderes. E depois do que a gente vai ver hoje aqui, você vai entender que realmente é assim que a coisa funciona. Então já se inscreva no canal e ativa o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa aquele like maravilhoso para você dizer para essa plataforma que esse conteúdo que aqui está sendo produzido é algo que você gosta. Então assim você dá aquela força maravilhosa também. Antes de tudo então, o que foi exatamente a manifestação do 8 de janeiro? Basicamente, um grupo de pessoas estava insatisfeita com o resultado da vitória do Lula. Não acreditam no processo que realmente trouxe a vitória para ele. E no meio daquela insatisfação, eles decidiram entrar nos prédios que estavam vazios lá em Brasília. E alguns desses manifestantes chegaram a quebrar algumas coisas. Quebrar vidro, quebrar cadeira, quebrar até o relógio antigo lá da época de Dom Pedro. Realmente muito triste isso tudo. Já o pessoal que foi preso do 9 de janeiro são as pessoas que estavam em frente aos quartéis generais. Que pediam para que as forças armadas realizassem algum tipo de intervenção para impedir que o Lula de fato se tornasse o presidente. Essas pessoas foram presas, muitas delas inclusive não na mesma hora, não no mesmo dia. Mas foram ainda receber citações ou intimações em suas casas muito tempo depois. Então assim, muita gente sem ter prova nenhuma que a pessoa fez algo, quebrou alguma coisa ou fez alguma invasão. Só pelo fato de ter sido gravada estando lá, do lado de fora dos prédios ou do lado de fora dos quartéis. Elas foram intimadas ou citadas e muitas estão respondendo o processo. E no fim das contas, estamos vendo aí condenações que variam de 3 a 17 anos de prisão. A motivação que levou o Alexandre de Moraes a considerar penas tão altas assim foi o fato que ele considerou um conjunto de vários crimes em torno da ação que foi ali realizada e ele criou, digamos que uma inovação jurídica. Ele criou o crime de multidão. Se parte daquela multidão estava fazendo um determinado crime, então por consequência toda a multidão também cometeu aquele crime. E além do mais, ele ainda considerou que isso daí foi uma tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, associação criminosa, enfim, imputou um monte de crimes. Só que no Brasil e no resto do mundo, pelo menos na grande parte do resto do mundo, para você ser considerado como alguém que tentou cometer o crime, você teria que ter possibilidade de cometer esse crime. Vamos supor que você queira viajar para a Lua. Então você não tem um foguete, tá? Você só tem um carro. Tem como você tentar ir para a Lua com um carro? Fisicamente isso é impossível. Mesmo que você faça uma rampa, sei lá, é fisicamente impossível. Então, não só você não vai para a Lua, como você não tem nem como fazer uma tentativa de ir para a Lua. Quando se fala em relação a crime, é a mesma coisa. Se não tem como um grupo de pessoas desarmadas, muitas delas com bíblias, textos, bandeiras do Brasil, muitas pessoas inclusive doentes, se não tem como elas tomarem a República Federativa do Brasil apenas entrando em um prédio vazio, não tem como condená-las pelo fato de tentar abolir o Estado Democrático de Direito ou tomar conta da República Brasileira entrando naqueles prédios. Eu não estou falando que elas não cometeram crime nenhum. Talvez poderia ser considerado algo como perturbação da ordem pública, talvez a questão de danos ao patrimônio público, mas assim, especificamente das pessoas que foram filmadas fazendo isso, ou fotografadas, ou postaram nas redes sociais que fizeram alguma coisa errada nesse sentido assim. E mais um ou outro crime nesse sentido? Aí, ok, dá para entender. Mas assim, a pessoa invadir o prédio vazio e pegar 17 anos de cadeia, é realmente muito estranho. A gente tem até o caso de uma idosa de 69 anos, tá? Chamada Fátima Tubarão, que pegou 17 anos de cadeia. Então assim, como que aquela idosa conseguiria tomar a República Federativa do Brasil? Ah, ela quebrou, não sei o que, beleza. Então vamos aplicar multa, vamos sim falar de um processo judicial para pagar o que ela quebrou. Ainda que a gente considere essa maluquice, chamada de crime de multidão, na verdade nem é chamada disso, mas é esse negócio que o Alexandre de Moraes inventou aí. Ainda que considera crime de multidão. Então faz o seguinte, tudo que custou ali para arrumar, tudo que foi quebrado, o salário dos policiais naquele dia que estavam lá, as horas extras que foram necessárias, e todo o gasto que o governo teve com aquilo, teria que ser somado e dividido pela quantidade de manifestantes que estavam lá, e fazer todo mundo pagar. Então assim, quebrar realmente não foi legal, isso daí foi uma coisa terrível, mas tudo isso de cadeia não faz sentido. O pessoal tentou um caminho inicial para anular tudo isso, que é tentar fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Então a gente teve petição online com cerca de 1 milhão e 500 mil assinaturas, a gente teve diversas assinaturas também de deputados, só que quem decide se isso vai ser colocado para votação ou não é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ele decidiu fazer o que a gente chama de sentar em cima do processo. É uma coisa que você não coloca sob votação, mas você também não recusa, você só fica lá com o negócio parado. E com isso, juridicamente falando, ele pode fazer isso. É terrível, é ruim, mas assim, ele não quer colocar isso aí sob votação, a gente não sabe o porquê. A gente até suspeita, e eu não posso nem falar do que eu suspeito que esteja acontecendo, mas muita gente suspeita que talvez algo errado esteja acontecendo. E por conta disso, o impeachment não vai sair. Ah, então vamos fazer o pedido de impeachment do presidente do Senado. Então o pessoal percebeu que não dava para seguir por essa linha. E então decidiram criar o chamado PL da Anistia, que iria anular as decisões do Alexandre de Moraes. O Moraes ficou satisfeito com isso? Não, ele ficou extremamente, deve ter ficado com muita raiva disso, porque o Legislativo ia criar uma lei que ia perdoar toda essa galera. Então todo esse trabalho que ele teve para acabar com a vida dessas pessoas que não conseguem acreditar no sistema, teria ido por água abaixo. Então assim, toda a destruição, todas as famílias que ele destruiu, todo o atraso de vida que ele trouxe para o povo brasileiro, seria anulado nesse sentido. E daí, o que aconteceu? Quando chegou para a votação, anularam. Tentaram adiar, vamos fazer pedido de vista, que é um período para você poder analisar melhor a coisa toda. Quando chegou novamente para ser discutido e analisado, aí entra o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e falou assim, eu acho que isso daí não dá para entrar sob votação não, a gente primeiro tem que colocar esse negócio para passar por uma comissão especial. Então vão ser escolhidos deputados para participar dessa comissão, para discutir sobre esse assunto, para depois de discutido ir para o plenário, ou seja, para toda a Câmara dos Deputados votar se isso daí vai adiante ou não. Ou seja, é uma manobra para atrasar o processo. Ele pode fazer isso, e ele fez. Ainda nem começou a ser escolhida e tudo mais. Só que antes que se pudesse fazer qualquer coisa, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, escolhido por Lula para o cargo, obviamente, ele disse que se o PL da Anistia passar, se for aprovado, o STF pode rever isso daí. O que reforça aquele discurso do Flávio Dino, que uma vez afirmou que o STF tem o poder de controlar os outros poderes. Daí a gente entra num ponto. Se a democracia busca pelo equilíbrio desses três poderes, o Legislativo, Executivo e Judiciário, e o Judiciário manda nos outros dois, para que existem os outros poderes? Então, assim, não é o poder moderador. Não faz o menor sentido isso. Só que é assim que o STF está agindo. E a grande mídia já apoiou demais o STF. Eles estão até tentando contornar a situação, mas agora o STF já está forte demais. Por quê? Para eles, na época do governo Bolsonaro, valia tudo para tirar o Bolsonaro. Só que agora que o Bolsonaro já saiu, já está inelegível, o STF não quer perder seu poder e quer continuar como uma espécie de poder moderador, ao invés de ser um poder similar aos outros dois. Essa que é a verdade. Então, comente sua opinião, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí nesse vídeo. Até mais.